Salve, galera! Oi, lindos. Eita, pô, quanta pessoa em cima de mim, mano. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Online, só que de celular, tá ligado? Pra quem não tá ligado, a gente joga no servidor aqui, que ele tem a Adam do Naruto Jedi, praticamente. Sumimos. E a gente vai lá e fica jogando pra gente ficar mais forte e tal. Inclusive, eu sou o Nukenin, ó, fica vendo. Nukenin Mafu, olha aí, ó. Toma, aparece logo ali, Nukenin do lado do meu nome, o bagulho é muito louco. Eu sou o Nukenin e o atual primeiro líder da Akatsuki. Eu sou o líder da Akatsuki, tá ligado? É engraçado. Então, é isso, mano. A gente joga aqui e a gente tenta ficar mais forte cada vez mais e mais e mais. Da última vez, eu tava jogando com o Top Line e a gente tava atrás de conseguir modos. E eu já consegui praticamente todos os modos do servidor. Se liga. Ó, vou falar pra vocês o que eu tenho. Eu tenho o Beakugan, a Jogan, eu acho que é areia de ferro, o Ketsulegan eu não tenho. Beakugan. Já fui. Kurama Barion, eu acho que eu não tenho ainda. Mangue aqui do Sasuke, eu acho que eu tenho. Beakugan. Eu já fui! Puta que pariu! Manto de Chomei, esses mantos eu não sei, mas eu sei que eu tenho o manto da Kurama, que é o mais forte. Mano, eu tenho muito modo, velho. Saiu um modo novo? Deixa eu ver. Eu acho que sim. Caraca, saiu um modo novo. Ô, Top! Oi! Oi! Saiu um modo novo? Cara, acho que sim, mano. Tem muita gente aqui, velho. Não, não, não é isso não. Barion, pô. Ah, o Barion lançou já, finalmente? Parece que sim. Eu poderia tentar utilizar ele, hein, velho. O que você acha? Utiliza aí. Deixa eu ver, calma aí. Cola aí, cola aí. Caraca, que louco. Eu tô aqui, mano, atrás de você, velho. Boa, amigo. Deixa eu ver. Caraca, será que você é o mesmo Barion? Cara, tinha que tinha, já tinha, porque eu que coloquei. Tá, eu vou utilizar primeiro antes todos os outros, tá ligado? Depois eu vou usar o Barion. Ah, o modo foi bufado. Vê aí como é que tá os status agora, como é que tá. Deixa eu ver, calma aí. Ah, nossa, Hina Sharinga tá muito forte. Tá muito forte, né? É, então. Ele vai ser um dos mais, é um dos mais fortes. Deixa eu ver. Rikudou da Kurama tá muito forte. Caraca. Calma aí. Deixa eu ver. Rikudou do Hagoromo. Tá, Rikudou do Hagoromo é uma merda. Da Kurama é muito forte. Calma aí. Deixa eu ver agora. Eu vou usar o Hina Gassopremo. Muito forte, muito forte também. Caramba. Deixa eu ver. Agora eu vou usar o Barion, calma aí. Modo... E aí? Croma Barion. Ah, é, é forte. Não tá muito forte não, né? Não, não tá exagerado não. Eu diria que o mais forte que eu usei foi o... É o Hina Sharingan. Não, não. Foi o Hina Sharingan. Eu tá entre o Rikudou do Naruto e o Hina Sharingan. Hina Sharingan. Nossa, então tá muito forte. É, então. O Hina Sharingan tá muito poderoso. Já o Rikudou do Naruto também tá muito forte também, véi. Os dois tão muito poderosos. Ah, a orelhinha que fica toda bugada. Bom, falando sobre todo bugado, deixa eu colocar uma roupa aqui, né, véi? Oh, meu Deus. Eu preciso de comprar... Ah, verdade. Tem a nova Warp. Não tem top. Então, agora acho que tem a loja. Vamos ver se tá certo lá. Vamos ver como é que tá lá. Já. Vamos, bora. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Warp loja. Pronto. Ah, que louco. Vendedor de minérios. Caraca, que da hora. Que mal da hora essa loja ficou, né, véi? Aham, curti pra caramba. Olha, vendedor de armas. Olha que da hora, ele tá com um modo diferente. Ah, não. Isso daí é a roupa do Rikudou do Madara. Mais vermelho. Pintada. Caraca, que da hora. Deixa eu ver. Ó, tem aqui as roupas aqui, ó. Super itens. Olha os Shakujô. Caraca, Shakujô de afiação mil. Caraca, que legal. Deixa eu ver. Vem, vem, vem. O que tem aqui pra vender? Super roupas. Roupas da Akatsuki. Que louco. Então, você viu? Vi. Akatsuki, pô, certo? Ou você tá falando alguma outra? Tá. Não, você entrou no negócio da Akatsuki? Entrei. Ah, então tá tudo da Akatsuki pra você? Tem o da Akatsuki e tem o... Tem roupa de Jonin, Umbu, Akatsuki e Kage. Ah, não. Entra no negócio da Akatsuki. Vê se vai... Acho que você não tá com a textura certa, véi. Deixa eu ver. Não, é tudo Akatsuki pra mim. É, então não. Pra mim tá outra coisa. Sério? Uhum. Caraca, que louco. Depois eu vou tentar usar. Ah, eu queria dinheiro, mano. Ih, é top. Arranja pra nós aí, mano. Mas eu acho que eu tenho um barramônio aí. Não, não. Vamos fazer um teste? Não, arranja essas roupas pra mim aí, pô. Ah, não consigo não, véi. Não? Não, não, você é louco. Ah, pensei que você ia conseguir, pô. Eu consegui, eu consigo, mano. Não vou abusar, né, véi? Nós é amigo, mas nós não é ladrão. Como é que é arrombado? Ó, mas uma roupa, véi. Depois eu te pago, mano. Cara, faz o seguinte. Eu quero fazer um teste. Fala assim no chat. Alguém me dá dinheiro pra eu comprar uma roupa? Vamos ver. Alguém me dá dinheiro pra eu comprar roupa? Será que funciona isso? Cara, é uma dúvida, mano. Vamos ver. Será? Não, vai ser muito engraçado. Vamos ver. Será? Não, acho que não vai acontecer. Tá, vamos ver. Acho que não vai acontecer, mano. Não é possível. Acho que eu não vou ficar rico, não. Cara, eu tava esperando que você ficasse. Sabe por quê? Não, não. O pessoal dos servidores gosta de competir comigo, mano. Não de me deixar forte. Ninguém mandou nada? Ah, mandou 10 mil. Ah, então já é o suficiente. Já é 3 mil a roupa aqui, se eu não me engano. Quer ver? Que 3 mil? 300 mil, louco. Não, a super roupa é 300 mil. A Akatsuki é 1.500 uma, 3.500 outra. Ei, doidão. Tá vendo? Então, mas eu queria mesmo a super roupa. Ah, você quer a super roupa. Obviamente. Ah, comecei a ganhar. 20 mil, 2 mil. Eita. É, então. Ah, mas o pessoal, acho que eles estão mais preocupados em jogar contra mim do que me ajudar, cara. Pode ficar bem tranquilo. Graças a Deus. É, ainda bem, né? Isso é mais legal. Calma aí. Então, eu vou... Os kits não dá as roupas pra você, não? Ah, verdade. Tem o kit, né? Calma aí. Então? Tem o que dá a roupa da Akatsuki, é o ultimate diário. Ou é o super? É o super, se eu não me engano. Tá, então eu vou pegar o super semanal aqui já. Pronto. Ué, não peguei a roupa da Akatsuki, não, mano. Qual que é a roupa que você pegou? De Hokage. Cara, eu tô bugado, não tô conseguindo abrir meu inventário. Calma aí, deixa eu tacar uns negócios fora aqui. A de Hokage é bonita também, já vestiu já? Ah, mal bosta, sai fora. Faz isso uma vez na vida, veste a roupa de Hokage, cara. Vai ser muito legal te ver de roupa de Hokage. Respeita a minha história, cara. Você tá maluco, eu sou da Akatsuki. Respeita a minha história. Me respeita, cara. Você tá maluco. Vai se ferrar, mano. Que dor. O cara não me respeita nem um pouco, velho. Cadê? Então é o super diário, então. Deixa eu ver. Também não, o super diário da roupa da Umbu. É, eu acho que nenhuma tá dando da Akatsuki, então. Caraca, Akatsuki virou raro. Virou. Principalmente a White Akats agora, né? Ah, verdade, tem a White Akats. Calma aí, deixa eu ver quanto que eu tenho dinheiro. Os caras tão me dando dinheiro, top. Cara, é... Dita barra ver dinheiro. Eu tô com 550 mil. Eu tava com 400. Você precisa de quanto pra comprar? Ah... Um milhão e duzentos, eu acho. Eita, pega. Sacanagem. É, então. É bem caro. Tipo... Tá triste, hein? É, então. Porque a roupa que eu vou comprar é de 300 mil, tá ligado? Cada parte é 300 mil. Então, eu preciso de... Logo, eu preciso de um milhão e duzentos. Amém. Aí, eu comprei uma parte, pelo menos. Oi, Inês. Você leu isso daqui? O quê? Um dia, Inês quis jogar Minecraft. Chamou o Jango e lhe deu a opção de virar dono do Minecraft. Mas ele recusou, pois saberei que o Minecraft seria o melhor... Não. Eu achei que seria engraçado. Tinha quieto. Ah, deixa eu pegar o... Um dia, Inês quis morrer no guerra. Hoje se chama sacrifício por todos. Caraca, como assim? Caraca. Caraca, como assim, mano? Os caras tão malucos no chat, velho. Caraca, os caras tão doidaços. Tão mandando várias referências. Calma aí. Deixa eu só comprar uma zoa aqui. E a gente já vai testar algumas coisas novas, viu? Eu quero testar a força desse barião, Top. Esse barião... Você vai na arena lá ou não? Mano, acho que dá pra ir. O que que tu acha? Cara, eu acho que ninguém te mata atualmente. Literalmente, velho. Será mesmo? Ah, sem dúvida, velho. Vamos lá. Barião, Rinexaringa. Não, a não ser que... Hum, Rinexaringa. Tem gente que tem Rinexaringa, velho. É, então. Vamos lá, vamos lá, pô. Vamos lá. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Tem alguma outra coisa nova? Teve a loja parkour. Que da hora. Só a parkour agora, né? Ah, tá. Caraca, que legal. Você vai fazer o parkour? Vou nada. Odeio parkour. Tem uma coisa que eu odeio parkour. Calma aí, eu vou na arena, isso sim. Vamos lá na arena. Cola aí, Top. Vamos ver se alguém me mata. Eu quero muito ver isso, mano. Eu quero muito, muito ver isso mesmo. Barra o Arp. Vamos ver. Tô aqui já. Cara, se alguém te matar, eu vou rir. Eita, pega, a arena tá lotada, velho. Toma. Já matei um já, Top. Mato. Dois. Calma aí. Três. Bom. Você matou o Paulo Craft, velho. O que que tem? O Paulo Craft é muito forte aqui. Sério? Aham. Caraca. E aí? Que louco. Bom, eu tô forte pra caramba, velho. Por causa desse modo aqui. O Barra é bem roubado. Ah, eu caí. Ah, então vai, Topão. Já vai cair, já vai. Não, velho. Não, eu tô de game mode. Ah, olha aqui, roubado. Ah, tem um cara de Rikudou do Naruto aqui. Morri. Morri. Você morreu, mano. Eu morri. Me ferrando. Eu morri, pô. Que dor. Eu morri. O cara tá de... O Rikudou do Naruto é muito forte, mano. Falei pra você. Ele tá com o Rikudou do Naruto que te matou? Tem, tem um cara de Rikudou do Naruto. Ele me deu um tapa e me matou. Caramba, né? Ah, é o Matt Gamer, velho. Lembra dele? Ah, lembra. O cara que é mais forte de todos, não é? É, foi o que eu falei. Caraca. Bom, me encontrei um Konoha aí, cara. Caraca, que louco, mano. Olha lá. Ah, ele mandou ali, inessolado. Miserável, mano. Eu vou treinar mais pra matar você, viu, Matt? Vai chegar no momento que você não vai me dar nenhum tapa, mano. Esse menino treina muito, cara. Você não tem ideia, velho. Imagina, ele é fortão, mano. Oxe, tem um outro eu ali matando alguém? É o Matt Gamer e o Matt Man. São os dois mais fortes, você vê. Ah, é os dois é Matt? Eles é tipo um clã, é isso? Cara, eu acho que eles são amigos, na verdade, velho. Tem o mesmo nome? Mano, como que eu tô matando os outros sendo que eu tô aqui? Mas você tá aqui, velho. Ah, eu acho que foi porque você deu um tapa nas pessoas. Daí, tipo, quando elas morrem, elas estão morrendo e você tá pegando aquilo. Ah, tá. Ah, caraca, que louco. Bom, o Top. Oi. Olha o cara de Neblack. Neblack de cabelo branco, tá velho, nego? Neblack de cabelo brancaço. Bom, olha o cara de Deus da Destruição. É o Super Vini. Ah, tá. Ele é forte pra caramba também, né? Ele é da Katsuki, eu lembro dele. Eu lembro dele, ele é bem poderoso. Caraca. É, então, ele ganhou a guerra junto comigo. Ah, e ele tem o modo Shukaku. Que da hora. Primeira pessoa que eu vejo o modo Shukaku. É um modo bem básico, velho. É bem bonito. É, também achei bem bonitão. Bom, o Top. Vamos fazer o seguinte agora, mano. Agora eu quero bolar uma estratégia pra matar todo mundo, velho. Vamos atrás de pegar... Qual o modo que falta pra mim? Só o Ketsuregan, né? Cara, falta o Ketsuregan. Você não pegou, é verdade? Uhum. Vamos atrás de pegar já o Ketsuregan. Depois disso, eu vou ficar só treinando, moleque. Depois que eu treinar, ninguém vai mais me matar. Pode ter certeza. Vai colocar no status aí? Você vai colocar no quê? Vai colocar o resto no status depois do modo? Não, depois do modo já era. Não vou arrumar mais nada. Vou só ficar upando status. Só status, mano. Só status. Até eu conseguir pegar 50k de força e 50k de defesa. Eu vou chegar no match e vou fazer só isso aqui, ó. Vou dar só um tapinha na cabeça. Ele vai falar, meu Deus do céu, o Ketsuregan me matou. Olha quem entrou, Inem. Olha quem entrou. Quem? Inemafu 0, 90, 18. É você, cara? Ah, é o meu clone, pô. Tem um clone aqui, velho. Eu tenho alguns clones aí. Bom, da hora. Vamos fazer o seguinte, então, Topão. Vamos treinar. Ó, tem um outro eu aqui que tá do lado aqui, ó. Eu vou treinar. Vou ficar bem fortão. Quando eu ficar bem fortão, eu vou voltar. Vou naquela arena. E eu quero ver quem vai me arrancar de lá. Eu tô desafiando todo mundo. Jogue nesse servidor aqui. Treina. Porque eu vou treinar, irmão. Quando eu voltar naquela arena, pode ter certeza que não vai ter pra ninguém. Eu vou arrebentar todo mundo num tapa só. Pode anotar, Top. Pode anotar. É igual eu falei da guerra. Tô anotando aqui, velho. Eu falei que eu ganharia a guerra, não falei? Bom. Ganhou. É, eu não... Mano, não volto atrás da minha palavra, não. Deixa aquele gostezão, então, galera. E fui! Tá feita a vingança. Vocês não vão perder por esperar. Sei lá. Esperar por perder? Ah, sei lá. Acho que eu errei a frase. Fui!